De volta com o Educador em Entrevista, agora eu converso com o vereador Júlio. Júlio, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Educadora. É um prazer poder estar aqui conversando com o nosso povo, da nossa querida Batatais. Bom, Júlio, conversando numa situação difícil e complicada, não só para todo o país como no mundo. A gente acabou de ver o Axel lá nos Estados Unidos, em Boston, numa relação muito parecida com o que o Brasil vive hoje. De quantidade de casos, etc. E da importância das pessoas permanecerem em casa. É isso aí, Luciano. Essa é a palavra, essa é a ordem, esse é o que nós temos que fazer. É o que cabe a nós, nos protegermos e com isso protegermos as pessoas, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, que todos nós já sabemos, as informações estão vindo a todo momento, a todo segundo até. Então, não há motivo para que a gente faça o contrário disso, né? A gente, nós não somos da área da saúde, a gente tem que respeitar as pessoas que estão na saúde, que estão fazendo de tudo para que isso não chegue até a gente. E cabe a nós, né? Os munícipes, a todos, ficar em casa, evitar agora o contato, o mínimo possível, né? Aquele que não tem outra condição, que realmente vá, mas que vá protegido também. E vamos fazer a nossa parte, esperar que o melhor aconteça. É uma situação muito difícil que a gente, assim, nunca vivemos uma situação dessa. Eu nunca vivi, muitos nunca viveram, a gente está indo para um desconhecido e esperamos que esse desconhecido seja menos pior do que se imagina. Maria Clara, parabenizando pelo seu trabalho, tanto como vereador, como no sindicato. E falando do sindicato, nós temos a tradição dos cursos aí, como é que estão os cursos nesse período, Júlio? Então, Luciano, nós não podemos ser negligentes, né? Como não somos conosco mesmo, com a gente mesmo, nós não podemos ser com as pessoas. Então, nós, em conversas dentro lá do sindicato, da diretoria, orientações também vindas do Senar São Paulo, da FAESP, resolvemos por bem já parar todas as atividades. Nós só recebemos os jovens na semana passada, na segunda e na terça-feira, para acabarmos de colher ali as assinaturas, os documentos que faltavam e já encerramos por, no mínimo, 60 dias. Então, toda atividade relacionada a cursos, treinamento, capacitação, que o Sindicato Rural de Batatais e o Senar estava aí programada, né? Inclusive, nesse final de semana, estaria acontecendo um curso de administração rural. Nós cancelamos, estamos jogando para frente, esperando ver aí quais os acontecimentos que estarão por vir, esperando que essa fase ruim que nós estamos passando se dissipe, para que a gente volte com todo o gás, se Deus quiser, com os jovens. Eles ficaram, assim, muito tristes, né? Porque demora-se tanto para começar o jovem, tem uma seleção rígida e, na vez deles, parou. Só que isso a gente tem que entender que é para o nosso bem, que é para o bem deles, que é para o bem da família deles e, no momento propício, estaremos voltando, se Deus quiser. A gente não pode falar nem de cancelamento, né, Ju? Porque a gente sabe que é um adiamento, que os cursos voltam quando esse período passar. É isso mesmo, Luciano. Até quero agradecer a Maria Clara aqui, que eu não agradeci pelas palavras. Muito obrigado, Maria Clara. É um até breve, né? Daqui a pouco nós estaremos voltando, se Deus quiser, cumprindo toda a grade de curso planejada para esse ano. Nós já fizemos algumas coisas já desde janeiro. Tem muitas outras ainda programadas para que a gente realize. E nós vamos realizar, nós temos certeza disso. Nós não vamos parar o nosso trabalho, nós vamos dar continuidade nessa capacitação, nesse enfrentamento também da crise econômica, porque é através da capacitação do trabalhador, é através desse conhecimento que a gente passa para eles, é que eles também poderão sair dessa crise. E é isso que nós estamos pensando, é isso que nós vamos fazer. Tenho certeza que se todos fizerem a sua parte agora, daqui a pouquinho nós estamos com mais um aprendizado na nossa vida e estaremos fazendo as mesmas coisas que fazíamos anteriormente. Perfeito. E, Júlio, você está também ligado a um setor, que é o setor produtivo aí, né? A gente sabe que nesse período se redobrou os cuidados, mas o pessoal da agricultura continua trabalhando para manter o abastecimento. E é um setor maravilhoso, né, Luciano? A gente vê ano após ano o agronegócio tirando esse país de toda a crise. A gente vê mais uma vez esse ano a agricultura, a pecuária batendo novos recordes aí de produção, de venda, de exportação, realmente segurando esse país no quesito economia. Então, é assim, é maravilhoso poder trabalhar com os produtores rurais, ver a pujança que é a nossa cidade nesse setor, seja também no setor industrial, que trabalha muito para o setor agrícola. E a gente só tem a agradecer, né, as atividades estão sendo realizadas, o pessoal já vai começar, já estão começando a colher a soja aí. E esse trabalho vai sendo feito, vai mantendo o nosso país abastecido, a venda desses produtos, são divisas que entram para o nosso país, e com isso nós vamos tocando. Também, né, na questão prática aí, né, desses trabalhadores, a gente percebe que tanto os sindicatos, né, quanto as estruturas estão enviando informações no sentido da questão da segurança e dos cuidados de higiene aí nesse período Corona. É isso mesmo. Também, através de grupos de WhatsApp, o Senar, o sindicato, mantém esse estreito laço, né, através da Federação da Agricultura. E tudo que a gente recebe, Luciano, através do WhatsApp, a gente coloca também no Instagram do Sindicato Rural, e a gente procura manter esses produtores atualizados com as notícias do agronegócio, mantendo-os tranquilos para que eles possam desenvolver suas atividades. A gente vê aí o setor canavieiro também produzindo e fazendo a sua parte, o pessoal da usina Batatai já sendo colocado para trabalhar em home office, aqueles que podem, aqueles que não podem. A gente vê sendo tomadas várias medidas para que não fiquem juntos, para que... Então, assim, o setor produtivo tem dado o exemplo também nisso. E a gente até pude ver, né, na live feita pelo prefeito no domingo, que a usina Batatai está doando para o município, né, o álcool. Então, assim, é todos unidos mesmo agora e visando um bem maior ali na frente. E o setor agronegócio juntos para ajudar a manter esse país de pé mais uma vez. Júlio, também falando um pouquinho a respeito da atuação na Câmara, né, a gente percebe, e eu falava isso com alguns vereadores, sempre da presença das emendas, né, e o volume sempre grande que a gente tem de deputados que ajudam com emendas para a área da saúde, né, e também da questão prática dos vereadores, né, que fizeram emendas impositivas também para a área da saúde, e é o que o Rogério questiona, né, se essas emendas podem ser usadas agora, nesse momento também, para suprir essa questão aí das dificuldades que vão se passar nesse período. É, Rogério, eu penso que todo esse volume de recurso que a gente, 50% de cada um dos vereadores, obrigatoriamente teria e foi destinado para a área da saúde, cada um destinou para uma coisa específica, mas agora nós estamos vivendo uma condição diferente daquilo que vivíamos há dois, três meses atrás. Então, eu acredito no bom senso da equipe da saúde do município, eu acredito muito no bom senso do prefeito, tenho certeza que eles estão lutando para acertar, e esse destino, né, que foi dado para essas emendas impositivas de cada vereador, tenho certeza que vai chegar, sim, nesse bom termo que é o combate ao Covid-19. Com relação também, Luciano, às emendas, né, a gente procura, ano a ano, entrar em contato com deputados, com novos deputados, o meu partido em especial perdeu alguns deputados aqui da nossa região, a gente pode citar aí o doutor Welson Gasparini, não é mais deputado, então nós perdemos um contato muito grande, nós perdemos também o Engler, que era do PSDB e hoje não está mais, nós perdemos até mesmo o prefeito, né, de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e o PSDB na nossa região ficou meio que desabastecido, assim, vamos dizer, de deputados, tanto federal como estadual. Mas mesmo assim, né, na medida do possível, é, conseguir com a Dermes, que foi deputada aí por seis meses, nós conseguimos uma verba de 135 mil reais, que foi destinada diretamente para a saúde, onde eles resolveram, por bem na saúde, comprar ali uma caminhonete que vai fazer todo o transporte para as zonas rurais também, fazer vacinação, então está sendo bem empregado, é, o restante desse dinheiro foi destinado para a compra de equipamentos. Além disso, logo no começo, né, do nosso mandato, quando ainda estava o doutor Welson Gasparini, nós conseguimos mais 300 mil. É, na quinta-feira agora, retrasada, eu estive no Palácio, também lá em São Paulo, conversando com o secretário de desenvolvimento regional, é, o Marco Vignoli, eu levei uma série de pedidos para ele, e ele me pediu para que eu priorizasse um desses pedidos. Então, nós já priorizamos, nós temos a garantia dele de que vai vir esse pedido que nós fizemos para ele, e assim podermos continuar ajudando a nossa cidade e a nossa administração. Não é porque nós não fomos eleitos por essa, por esse partido ou por aquele partido, que nós vamos deixar de pensar na nossa cidade. Então, nós estamos sempre pensando em Batatais, acima de tudo, seja lá quem for que estiver à frente da nossa cidade. Eu acho que todo batataense, toda pessoa pública, primeiro vamos pensar na nossa cidade, nas pessoas que mais precisam, e é esse o foco que eu venho dando para o meu mandato, Luciano. Perfeito. Também é interessante destacar, né, Júlio, que a gente está nesse período aí, né, você falava da questão da reestruturação política, a gente cai com essa questão do corona justamente no período de filiações, afinação e tal, que se fala muito, né, e o Baldo coloca isso, né, de repensar prazos do período eleitoral, repensar esses prazos no período, justamente porque você não vai poder aglomerações, período de campanha, tudo isso vai ter que ser repensado, né. Como é que estão essas discussões, você ouviu falar alguma coisa a respeito disso e como é que tem sido o diálogo dentro do partido a respeito disso? Então, Luciano, eu penso que as nossas baterias devem estar todas voltadas inicialmente para esse grande problema que é o Covid-19 e o coronavírus. Mas a gente já vinha em várias tratativas, né, dentro do partido, conversas com outros partidos que num período anterior aí, estiveram junto com o PSDB, então essa conversa está havendo ainda, mesmo por WhatsApp, por grupos, a gente tem se comunicado, tem colocado opções, com certeza teremos algumas opções dentro do nosso partido, para que seja um nome colocado aí para a sociedade, né. E eu penso que está na hora também da gente, de todas as pessoas, aquelas que amam a nossa cidade, aquelas que querem ver nossa cidade melhor, coloquem os seus nomes, né. Você que tem uma ideia diferente, você que quer trabalhar pela nossa cidade, você que quer doar um pouquinho do seu tempo para a nossa cidade, procura os partidos políticos, procure o PSDB, pode me procurar, eu falo que nós temos que sair da arquibancada e vir para o campo de jogo. Foi o que eu pensei quando eu quis ser candidato, era o que eu imaginava, não dava mais só para ficar falando, não dava mais só para ficar torcendo. Então a gente tem que vir para o campo de jogo, ajudar a jogar esse jogo, que está muito difícil, os políticos têm sofrido demais. Eu digo, não é que eu não me considere político, eu sou um ser político. E de um dia para o outro, porque você ganhou uma eleição, você acaba sendo uma vitrine e uma pessoa muito exposta. E talvez seja isso que as pessoas não querem hoje. Mas se esse é o jogo, vamos jogar, vamos vir para a campo, vamos dar a nossa cara, vamos fazer o nosso melhor. É o que eu imagino que todos estejam fazendo nesse momento, dando o seu melhor para que a nossa cidade, que ela consiga sair, que ela consiga trazer novos empregos, que nossa renda continue melhorando. É o que eu penso e é o que eu procuro fazer dentro do meu dia a dia, colaborar sempre. Júlio, eu quero agradecer imensamente a presença, deixar esse espaço aqui de diálogo com o Legislativo, esperar realmente que a gente passe o mais breve possível por essa questão. E se a gente sabe, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir êxito nesse processo. Obrigado pela presença. Quero agradecer a você, Luciano, agradecer a toda a direção da TV Educadora, dizer que aqui nós estamos um bem longe do outro, nós temos aqui toda a precaução foi tomada, muito legal por parte aqui da TV, da rádio, parabenizar vocês também, que estão aí cobrindo todos os atos que estão sendo tomados em favor da nossa cidade. Então, vamos continuar assim, pessoal aí em casa, né? E que a gente possa, no futuro, se abraçar e continuar aquilo que éramos antes do Covid-19. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.